O governo libera a importação de feijão, a ideia é aumentar a oferta para diminuir o preço. Farmácia natural, cresce a procura e a oferta de remédios fitoterápicos no país. Aberta consulta de vagas oferecidas para o fundo de financiamento estudantil. E ainda, a rotina de treinos para superar os adversários e a estreia. E a preparação dos novos nomes do nosso time olímpico da nobre arte, o boxe. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. Para baixar o preço do feijão nos supermercados, que quase dobrou nos últimos dias, o governo decidiu liberar a importação do produto de países do Mercosul. O preço do grão disparou por causa da expectativa de queda na colheita da safra atual. O corredor do mercado chega a ficar vazio. Tem gente que vê o preço na prateleira e sai. Quem compra não está satisfeito com o preço do feijão. Eu achei caro, né? Mas a gente tem que comprar mesmo, né? Os meninos não almoçam sem feijão, não. O aumento não foi pequeno. O preço do feijão disparou. Eu fico pensando nas pessoas, sinceramente, de classe mais baixa, como que estão fazendo para comer? O que? A base da alimentação é o arroz e feijão. O feijão nesse preço ninguém mais tem condição de comprar. Em entrevista nesta quarta-feira, o ministro da Agricultura disse que o aumento no preço do feijão é reflexo da perda da produção. A expectativa de colheita da safra atual é que seja 10% menor que as anteriores. O feijão é plantado em três safras no Brasil. A segunda safra que começou a plantar em fevereiro e que devemos estar colhendo agora sofreu uma frustração de em torno de 10% da área da previsão de colheita que nós tínhamos. E isso, obviamente, o mercado percebe que vai faltar feijão ou que tem uma dificuldade de feijão. Então, nós acabamos tendo um aumento de preço de em torno de 41%. E para diminuir o preço do feijão, o governo está incentivando os mercados a comprarem o produto de países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai e a Bolívia, que por fazerem parte do Mercosul, estão isentos de taxas de importação. O estímulo que estamos fazendo é com as grandes redes de supermercados e também atacadistas para que eles possam buscar na América esse feijão para quebrar um pouco esse, se poderia chamar um monopólio ou alguma coisa parecida, na questão do feijão no Brasil. Normalmente, nós não temos estoque porque feijão é um produto altamente perecível. E segundo o ministro da Agricultura, o governo também está preocupado com o preço do milho e anunciou medidas para barrar a alta no valor do produto. Subir os preços mínimos para fazer com que os produtores se entusiasmem em plantar mais, um volume maior na primeira safra e também criar uma condição de importação no segundo momento, no final da primeira safra, para que não possamos deixar o preço passar muito para cima também do razoável. Para baixar o preço do feijão, o governo também anunciou que quer retirar impostos de outros países fora do Mercosul, como a China e o México. Os incentivos à economia, como a abertura de mercado e o apoio financeiro para os estados, foram alguns dos assuntos discutidos na primeira reunião do chamado Comitê Econômico do Governo. O grupo, que tem a participação de dez ministérios, também vai apresentar ao presidente em exercício, Michel Temer, ações para a retomada do crescimento econômico do país. Foi a primeira reunião de um dos grupos setoriais de coordenação que estão sendo criados para discutir questões de governo de forma integrada. No encontro do chamado Comitê Econômico, que envolve cerca de dez ministérios, ficou definido que as pastas vão apresentar em 15 dias propostas ao presidente em exercício, Michel Temer, para ajudar na retomada do crescimento econômico. Isso se enquadra dentro de uma sequência da política econômica, que começa com as ações de estabilização fiscal, que já foram anunciadas, e outras que estão também sendo discutidas dentro do governo, no sentido da redução das despesas, do melhor controle, maior qualidade do gasto. Essas iniciativas estão em andamento e serão continuadas, porque o entendimento da política econômica é de que a estabilização fiscal é a base do desenvolvimento econômico. O ministro Diogo Oliveira falou também sobre o apoio financeiro para despesas com segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, os R$ 2,9 bilhões devem ser transferidos nos próximos dias e a verba da União vai liberar recursos próprios do orçamento do estado para serem usados em outras áreas. Isso está acordado, será executado tão logo nós tenhamos a autorização orçamentária para fazer essa transferência, o que deve ocorrer nos próximos dias. E quaisquer outras questões deverão ser discutidas após. O fato também é que ao ter esse aporte de recursos nesta área de segurança, evidentemente que isso libera recursos do próprio estado, que ele vai poder alocar em outras áreas para atender essas situações mais prementes. O ministro da Casa Civil falou ainda sobre a postura que o governo vai adotar em relação à Oi. A empresa de telefonia entrou com um pedido de recuperação judicial. A Oi tem 70% do mercado de telefonia fixa e 18% da telefonia celular. Qual é a nossa missão como governo? Nós temos que, um, garantir a manutenção de serviços com qualidade durante este processo de pedido da Oi e ver o que o Poder Judiciário vai decidir. Nós temos que garantir os direitos dos consumidores. Nosso interesse maior é preservar todos os empregos que a Oi hoje tem no Brasil, que são tantos. E também, na medida da legislação brasileira, preservar o direito dos investidores. E para o governo, a relação com o Congresso Nacional tem permitido o andamento de projetos que vão contribuir para a recuperação da economia. Um deles, aprovado ontem pelo Senado, estabelece regras mais rígidas para compras e licitações e também para a nomeação de diretores de empresas públicas e estatais. As 110 empresas estatais que existem no Brasil vão funcionar com novas regras. Isso vale também para companhias de economia mista, como a Petrobras. É o que estabelece e projeta aprovado no Senado, que segue para a sanção presidencial. A cada ano, as empresas devem divulgar balanços sobre os custos operacionais. Parlamentares, ministros e dirigentes partidários não poderão ser indicados. E os escolhidos precisam ter 10 anos de experiência no setor de atuação da estatal. O projeto das estatais traz vários elementos. Tem sido dado muita ênfase à questão da nomeação de dirigentes, mas o projeto não traz apenas isso, ele traz também a instituição de várias regras de funcionamento das instituições de governança interna das estatais. Então, disciplina melhor o funcionamento dos comitês, atribui competências ao Conselho de Administração, aos comitês de auditoria, quer dizer, há um conjunto de regras ali que são muito salutares. A lei de responsabilidade das estatais é outro projeto aprovado, depois que o Palácio do Planalto definiu como prioridade melhorar o diálogo com o Congresso Nacional. Outra matéria que começou a andar é a que amplia a participação de empresas estrangeiras no setor aéreo nacional. Essa participação passa dos atuais 20% para 100%. Aprovada pela Câmara, a medida provisória segue agora para o Senado. Traz mais competição, a possibilidade de investidores também estrangeiros participarem do mercado, trazendo aumento da capacidade. Nós esperamos que a partir desse movimento haja uma ampliação, inclusive, dos voos domésticos, dos voos regionais, que são mercados menos explorados. O governo do presidente em exercício, Michel Temer, espera aprovar ainda até outubro a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos vinculado à inflação. Se nós conseguirmos em 90, 120 dias, será quase recorde. Mas nós trabalhamos para... nós temos que aprovar este ano. Nós temos que aprovar este ano. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pré-estabelecemos de ajuste fiscal começa a ser imposto no dia 1º de janeiro do ano que vem. Cortar gastos para equilibrar as contas e dar mais eficiência ao Estado. Foi o que defendeu hoje o presidente Michel Temer durante a posse do novo presidente do IBGE. O presidente da República em exercício, Michel Temer, destacou os esforços que o governo vem fazendo para cortar gastos e dar mais eficiência ao Estado, como a redução de cargos comissionados e a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Quando nós propusemos a limitação dos gastos públicos, permitindo que o acréscimo de um ano para outro seja apenas o acréscimo relativo à inflação, estamos segurando os gastos públicos. Mas, ao mesmo tempo, vocês sabem, convém recordar, porque foi noticiado há poucos dias, que nós eliminamos recentemente 4.200 cargos de livre nomeação. E, além disso, ainda apoiamos mais 10.200 cargos que tinham funções gratificadas, eram funções gratificadas, e tiramos as funções gratificadas. Ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte no governo. O presidente Temer também comentou o ajuste da dívida dos Estados, anunciado nesta segunda-feira. A União suspendeu o pagamento da dívida até o fim deste ano, e, a partir de janeiro de 2017, vai dar desconto nas parcelas por 18 meses. Fizemos um ajustamento dessa dívida, reduzindo-a sensivelmente e dando, por assim dizer, um grande respiro para os Estados brasileiros. E, em contrapartida, solicitamos, e os Estados concordaram, que também lá haja um teto dos gastos públicos. Portanto, essa é uma questão que vai tomar conta, por assim dizer, da federação. As declarações do presidente Michel Temer foram feitas durante a cerimônia de posse do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Paulo Rabelo de Castro. O novo presidente do IBGE destacou o papel da instituição, que completou 80 anos na construção de uma democracia mais eficiente. O IBGE, por excelência, é uma grande vacina, o antídoto, para a democracia, ou contra a democracia sem eficiência e a eficiência sem democracia, porque ele vai suprir o cidadão das informações que valuam muito mais habilitado a fazer as suas escolhas políticas e as suas escolhas individuais. Três trabalhadores mantidos em condições semelhantes à de escravidão foram resgatados no sul da Bahia, em uma fazenda do município de Una. Quando foram encontrados, os homens contaram que trabalhavam à via pelo menos sete anos na colheita de cacau e ganhavam R$ 200 por mês. Nos próximos dias, eles vão receber guias do seguro-desemprego e serão encaminhados ao Centro de Referência de Assistência Social. Só no ano passado, foram resgatados no Brasil 1.010 trabalhadores em situação análoga à de escravidão. A natureza a serviço da medicina. Hoje, quase mil municípios brasileiros oferecem nas farmácias da rede pública medicamentos fitoterápicos. E só no ano passado, cerca de 16 mil pessoas procuraram o SUS para ter acesso a esse tipo de remédio. Números alcançados em 10 anos de existência da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Nos fundos de casa, Dona Bena cultiva plantas. No quintal, o pé de maracujá divide espaço com a cana-de-açúcar e também plantas menores, que são de grande valor para ela, como o quebra-pedra e o capim-santo. Hoje a gente conhece remédio, tudo que sofre vai no médico, mas não desprezando os chazinhos, os remédios. Porque os médicos também, tem uns que mandam a gente beber chá, aí por isso que eu tenho essas plantinhas aí de chá. O chá de alfavaca, Dona Bena usa para curar dor de cabeça. A babosa usa para tratar queimaduras. Estes são exemplos de plantas medicinais que fazem parte da sabedoria popular e que são reconhecidas pela medicina e pelo Sistema Único de Saúde. Para aumentar a oferta de plantas medicinais e fitoterápicas com segurança, o governo federal iniciou uma política nacional em 2006, destinando recursos para apoiar o uso dessas plantas no SUS. A iniciativa do Ministério da Saúde promove o aproveitamento sustentável da biodiversidade e o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional de medicamentos. A população faz uso de plantas. No momento que você inclui ela na questão do uso do medicamento desenvolvido a partir de uma tecnologia nacional, você consegue fazer com que ela se aprimore e se aproprie melhor desse conhecimento e faça esse uso de uma maneira adequada. E os brasileiros estão cada vez mais apostando em tratamentos à base de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Entre 2013 e 2015, a busca por esses produtos no SUS mais que dobrou, crescendo 161%. Nesta quarta-feira, durante o encontro de 10 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que 970 municípios brasileiros já têm em suas farmácias medicamentos fitoterápicos. Isso é uma decisão que o gestor local precisa tomar e adquirir. Eles estão liberados para comercialização, tem registro, é uma ação que deve ser adotada a partir de cada cidade, com as características regionais que tem. Seria muito útil que fitoterápicos estivessem mais presentes na prescrição dos médicos do sistema único de saúde. Profissionais de saúde interessados em utilizar e preparar fitoterápicos podem encontrar orientações em um guia organizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O material tem informações sobre o uso terapêutico e as características botânicas de várias plantas medicinais. Os detalhes você encontra na página da Anvisa, que aparece aí na sua tela. Começa amanhã a convocação dos candidatos da lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. E já está aberta para consulta as vagas disponíveis para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Serão oferecidas 75 mil vagas para o segundo semestre. Os interessados têm de ter feito o Enem a partir de 2010, tirado em média 450 pontos nas provas e não ter zerado a nota da redação. Só podem participar candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos, ou R$ 2.640. As inscrições vão de 24 a 29 de junho pelo site fiesseleção.mec.gov.br. O resultado final será divulgado no próximo dia 30. Quem não for selecionado nesta etapa será automaticamente inscrito na lista de espera. Mais segurança para quem virá assistir e para os atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. É o que foi debatido nesta quarta-feira no encontro aqui em Brasília. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro devem receber cerca de 700 mil visitantes, aproximadamente 12 mil atletas, além de jornalistas e autoridades do mundo inteiro. E para que não haja nenhum imprevisto, o Brasil está investindo pesado na segurança. Este seminário em Brasília reúne as principais autoridades envolvidas no tema e cerca de 200 militares das Forças Armadas para apresentar o planejamento da segurança. 38 mil militares do Exército Aeronáutica e Marinha vão participar da segurança dos Jogos. 20 mil vão para as sedes do futebol, que são São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. Para o Rio de Janeiro, são 18 mil militares. Mas o ministro da Defesa, Raul Júgman, disse que esse efetivo deve aumentar. O governo do estado do Rio de Janeiro pediu ao senhor presidente da república a suplementação, ou seja, que nós colocássemos mais efetivos à disposição. Nós estamos em conjunto definindo isso e teremos uma resposta a dar ao senhor presidente, que tomará a decisão possivelmente até amanhã. Mas nós vamos cooperar e vamos colocar mais efetivos à disposição das Olimpíadas e do estado do Rio de Janeiro. Como o evento reúne pessoas de todos os continentes, a preocupação é com grupos terroristas. Esse controle de fronteiras será acentuado. A Polícia Federal, juntamente com as secretárias de segurança pública, está analisando todas as informações que chegam de eventuais focos, de pessoas que poderiam ser ligadas ao terrorismo. Então, há uma absoluta tranquilidade em relação a esse tema. E o planejamento da segurança conta com a participação da área de inteligência de outros países. 113 agências internacionais organizadas, reunidas num centro de inteligência de serviços estrangeiros, o CISI, que vai funcionar no Rio de Janeiro, sob a coordenação da Agência Brasileira de Inteligência. Todas essas agências de inteligência vêm para cá para aprender e vêm para cá para nos trazer os detalhes, os modos operantes, as listas, as relações das pessoas que eles têm como perigosas ou suspeitas nesse tipo de atividade. Enquanto os agentes de segurança se preparam, a tocha olímpica continua seu caminho pelo norte do país. Hoje, ela passou pela capital de Rondônia, Porto Velho, e foi celebrada pela população local. E amanhã, a chama olímpica vai para Cuiabá, e no dia seguinte, para o Pantanal. Quem esteve lá para conhecer os locais foi a repórter Thaisa Dias. Sobrevoar o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, um dos destinos naturais mais conhecidos do país, é uma experiência inesquecível. Os paredões, a vegetação, as rochas esculpidas da cidade de pedra, a exuberante cachoeira Véu de Noiva. Um roteiro tão incrível não poderia ficar de fora do trajeto da tocha olímpica no estado. De helicóptero, a tocha olímpica vai pousar no Morro São Jerônimo, o ponto mais alto da Chapada dos Guimarães. E o trajeto no Mato Grosso ainda inclui outros pontos conhecidos pelas belezas naturais. Aqui começa o Pantanal Mato Grossense, e também uma das estradas mais conhecidas do estado de Mato Grosso, a Transpantaneira. E a tocha olímpica também vai passar por aqui, mas ela não vai vir caminhando como eu não. Ela vai atravessar esse portal a cavalo, trazida pelos Cavaleiros das Cavalhadas. O trajeto ao longo da Transpantaneira é repleto de paisagens. A vegetação alagada, os animais pantaneiros. Vez ou outra, flagramos o passeio dos principais moradores da região. A tocha também vai passar por Cuiabá, a capital matogrossense. No trajeto estão monumentos e casarões do centro histórico da cidade, construídos em estilo colonial, nos tempos da exploração do ouro no estado. Eu estou exatamente no ponto central da América do Sul, no centro geodésico do continente, que fica aqui em Cuiabá. Esse ponto foi demarcado em 1909 pelo marechal Cândido Rondon e confirmado em 1975 por especialistas do Exército Brasileiro. O marco original é esse pequenininho aqui, mas hoje existe esse obelisco de 20 metros de altura para marcar o centro geodésico da América do Sul aqui em Cuiabá. E toda essa praça que marca esse centro geodésico faz parte do conjunto tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na capital matogrossense. E a passagem da tocha olímpica pela cidade vai ser uma oportunidade de mostrar para o mundo esse patrimônio cultural. E já tem gente se preparando para carregar a tocha na cidade. Mais do que isso, para participar das Olimpíadas, o judoca cuiabano Davi Moura luta literalmente para representar o Brasil nos Jogos. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas, lançado pelo governo federal para impulsionar os resultados do país nos Jogos Olímpicos. O auxílio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte para que os atletas com reais chances de medalha nas Olimpíadas de 2016 possam se dedicar aos treinamentos. Carregar a tocha olímpica na cidade natal já está dando um gostinho de Olimpíadas. Vai ser maravilhoso, já consigo imaginar que vai ser uma sensação incrível, né? Uma coisa que talvez até me motive ainda mais a estar na Olimpíada brigando pelo que eu quero. Na festa da tocha em Cuiabá não poderia faltar um elemento típico da cultura matogrossense, a viola de coxo. O instrumento tem tudo a ver com o Mato Grosso. A madeira é encontrada no Pantanal e o passo a passo da confecção foi tombado pelo IPHAN como patrimônio cultural e material. E o som da viola de coxo vai fazer a festa da tocha olímpica. E a partir do dia 5 de agosto, muitos jovens vão ter a oportunidade de viver pela primeira vez uma experiência olímpica. Isso porque nos Jogos Rio 2016, a maior parte dos nossos atletas vai estrear numa competição como essa. O repórter Leonardo Meira foi conferir o treinamento de alguns desses competidores e mostra para a gente agora dois novos nomes do nosso time olímpico da nobre arte, o boxe. Os golpes até podem ser contra o ar, mas não são à toa. Foi assim, com muito treino e dedicação, que esse pessoal garantiu vaga no grupo que vai representar o Brasil no boxe olímpico. E em meio a veteranos, também tem caras novas. O Joe Edson é da categoria médio ligeiro, até 64 quilos. Tem o esporte no sangue, o pai também era pugilista. E a paixão que começou ainda moleque já garantiu uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, ano passado. Tá sendo tudo novo, mas a expectativa tá boa, porque os principais adversários que estão classificados, os principais eu já disputei e alguns deles eu já ganhei. E vai ter peso pesado brasileiro com direito à estreia dupla. É o Juan, esse grandão aí. A estreia vai ser tanto pessoal quanto para o país. É o primeiro brasileiro na história que vai competir na categoria até 91 quilos durante a Olimpíada. É um marco, né? Tanto para mim, que é um sonho também, né? Porque o sonho de qualquer atleta é participar de uma Olimpíada. E eu consegui garantir isso aí há um mês e meio atrás aí. Que é um marco histórico. Vai ser um sonho realizado. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos e focados para a gente fazer essa medalha para o Brasil aí. É, e o Joe Edson e o Juan não estão sozinhos. A previsão do Comitê Olímpico do Brasil é que 65% da delegação seja de estreantes. Dos 450 atletas, quase 300 vão estar nos jogos pela primeira vez. Na reta final de preparação, é hora de prestar cada vez mais atenção aos detalhes. Para isso, uma equipe técnica com profissionais de diversas áreas ajuda os atletas a manter o foco. O Brasil hoje, o boxe hoje, está bem construído, está bem focado no objetivo que é ir aos Jogos Olímpicos, né? E conquistar boas coisas. Estou com uma expectativa altíssima, né? Estou confiante, tenho amor. E assim terminamos o Jornal NBR. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR.